Deus não precisa de farinha E pim, apareceu o sol Você acredita nisso? Eu acredito daí, vai me bater Você é burro Burra é você que não acredita Burra é você que não acredita Burra é você que não acredita Se fuder E quem escreveu a bíblia? De novo essa porra, essa coberta Aquele criador de ovelha de 5 mil anos atrás Sabia mais do que os cientistas de hoje Sabia Sabia muito mais do que você fosse imaginar Sabia É claro que sabia Ah, sabia Não é à toa que onde eles estão agora você não vai falar Os malucos alucinados viam uma chama de fogo enorme no alto morro e falavam que era Deus Os caras tudo alucinados na cabeça Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu É uma mente muito podre Os caras tudo alucinados Você que está alucinado Rapaz, a tendência da religião é acabar Ah é, então não vê então Antigamente o povo falava Não vê então Deus manda chuva e Deus manda sol Hoje a ciência sabe de que é formada a chuva A gente aprende novinho na escola Isso a religião não acaba, André? Não vai A religião vai acabar há muito tempo Enquanto a gente estiver vivo não Não vai porque Deus prometeu que a religião não vai acabar antes dele vir essa terra aqui O cientista falou que ia chover nessa porra O sol está brilhando O sol está brilhando Claro Cadê a porra do sol que ia nascer 6,49? Nasceu 6,26? Os humanos são falhos Você é falho Deus não é falho Os humanos são falhos Deus se lembra de uns, mas não lembra de outros Não, eles se lembram de todos Faz milagre em uns e não faz em outros Você sabe o que é verdade? Ah André O milagre de Lanciano O milagre de Lanciano Transformou a hoste em carne Por que que não multiplica peixe na África? Porque lá não tem peixe para ser multiplicado Por que? Vai lá então Por que que ele não transforma? Vai lá então Lá em Lanciano Lá em Olho então Por que que ele não transforma? Olha lá Terra em carne Olha lá Olha lá Olha lá Então Você está duvidando, porra? Igual Valdemiro Santiago Por que que ele não transforma a terra em carne na África? Por que? Se ele pode transformar Se ele não faz isso é porque ele tem os seus motivos E quem sou eu para questionar os motivos dele? Apenas o escravo Se ele não servir a ele a gente te manda para o inferno e aí Eu não sou um escravo, eu sou o servo do Senhor Se você não servir a ele, ele te manda para o inferno de tão bom que ele é Deus é bom Ele vai dar os mesmos lugares às pessoas que o respeitam As pessoas igual a você? Claro que não Igual o senhor de engenho Que dá a senzala para o escravo que chicoteia ele porque não respeita É a mesma coisa Eu sou escravo Se você é escravo, eu não sou Para com a sua conversa piada Eu sou escravo de menino Para com essa conversa piada sua Eu sou escravo em mim mesmo Para com essa conversa piada sua Eu não preciso de Senhor Você precisa de um Deus na sua vida Não preciso Porque você está possuído pelo demônio O demônio tomou conta dos seus pensamentos Assim como tomou conta dos pensamentos de todos os ateus do mundo Eu tenho fé no meu potencial Eu tenho fé no meu potencial Na minha capacidade Estava escrito na Bíblia que isso iria acontecer Na minha capacidade de vencer Estava escrito nisso Eu fui preparado para não fraquejar em minha fé Eu não preciso da ajuda de ninguém Eu fui preparado para não fraquejar em minha fé Porque está escrito na Bíblia que no final dos tempos Tudo isso iria acontecer Primeiro E outra Antes do mundo acabar Os judeus vão se converter ao cristianismo Primeiro que não é briba Quem falou briba? Você que é uma biba Você falou bíblia Para mim A gente não gosta de um gibíblia A gente não é um gibí Calma aí, calma aí Vocês precisam discutir em volta da nossa barroca A Bíblia tem dois mil anos A Odisseia de Ulisses tem três mil anos E fala de deuses Por que você não acredita nela? A Odisseia é o livro mais antigo que a Bíblia